Ah, tu, Cassiano, com as taxas de locação da Ocean Packs nas melhores condições, podemos esperar bons resultados em 2023? Não tem que relacionar nada das duas coisas, tá? Ah, não, desculpa, desculpa, desculpa. Você está falando da taxa, você está falando da diária média que paga pela embarcação. Achei que você estava falando da locação da ação. Calma lá, vamos lá. Com as taxas de locação da Ocean Packs nas melhores condições, podemos esperar bons resultados em 2023? Com certeza. Você não tem só a diária média crescendo agressivamente pela falta de oferta de embarcação, como você tem a operação ali com a taxa de utilização consideravelmente em níveis já engatilhados muito altos. De modo que a gente vai fazer uso basicamente total da força que a gente tem ali de trabalho, tá? E recebendo um valor absurdamente muito positivo por cada diária trabalhada ali com as embarcações. Então, assim, cara, é um mercado muito positivo para a gente nesse momento, certo? Aí a questão é o quê? Temos ali investimentos que foram feitos, que acabaram aumentando a alavancagem, e a gente vai ver a dinâmica ali, dado que agora não tem mais investimento agressivo para ser feito, a dinâmica ali do fluxo de caixa. Eu aposto que assim que a coisa, assim que o mercado der uma olhada e ver o fluxo de caixa sustentável, eu já vi isso na última análise, mas a hora que o mercado acordar para isso e ver o fluxo de caixa sustentável, aí a gente vai começar a ver o reflexo no preço do ativo. Mas resultado operacional financeiro, a gente já está vendo resultado operacional financeiro bem interessante, bem positivo, e aquilo ali vai continuar justamente evoluindo em uma direção interessante. A dinâmica do setor está muito boa, a operação fez uma escolha muito positiva, e se encontra agora no momento para aproveitar isso. Então, com certeza, estou bem confiante com a operação. Acho que vai ser a surpresa do... A surpresa não, porque eu estou falando isso há 200 anos. Mas assim, acho que vai ser o destaque da... Vai ser o destaque do portfólio. Disparado, assim, vai ser o destaque do portfólio.